O Campeonato Nacional de Séniors está de regresso este domingo. O Varzim conta com uma deslocação ao Amarantes. O grupo de trabalho fez o último treino nesta manhã de sábado. Estamos na sala de imprensa para ouvir o treinador Vítor Paneira, que hoje está acompanhado por Pedro C. Cervantes e também pelo mensajista Vítor Pimenta. Míster, uma semana de trabalho certamente com os índices de motivação em alta, mas também com os pés bem assentos no chão. Foi uma boa semana de trabalho, como tem sido sempre também. Dependentemente dos resultados, o que nos fica sempre na rotina é aquilo que nós fomos capazes de fazer no jogo. O fizemos e temos feito tudo mais ou menos sempre bem e com qualidade. Estamos contentes, a semana foi uma semana tranquila. Jogadores motivados. É. Nós dissemos que a taça é de características diferentes. se soubermos adaptar bem mesmo com 70 minutos com menos um homem fomos capazes de dar uma resposta muito forte, fomos competentes no jogo fizemos aquilo que nós nos tínhamos proposto que era fazer um bom jogo e passar foi conseguido, portanto estamos satisfeitos agora temos que pensar no campeonato, eu retorno ao campeonato uma competição em que nós queremos tentar ficar nos dois primeiros lugares e é importante a gente estar motivado por um chaco de bico dentro daquilo que é normal o nosso tipo de trabalho é sempre baseado naquilo que nós queremos para o jogo daquilo que são as nossas capacidades e depois preocupar-nos logicamente com o adversário e foi isso que nós fomos fazer durante essa semana os jogadores trabalharam bem, trabalharam muito bem, que é diferente trabalharam muito bem, como sempre também, portanto nós estamos contentes, estamos motivados sentimos que a equipa está bem não, não significa nada não, não significa nada, nós inclusive tivemos de ver e temos dados que nos levam a pensar, até porque o último jogo nós ganharam fizeram um belíssimo jogo, muito de grande qualidade é uma equipa que joga muito compacta, joga com os amigos muito juntas com muita qualidade também, é uma equipa que define muito bem aquilo que quer no jogo sabe sair com critério também e nós, para aquilo que vimos, vamos ter um jogo de grau de dificuldade adivinadíssimo, não significa nada os pontos que tem nesta equipa, nesta equipa do laborato é um desafio que tem sido para a equipa, no último jogo em casa no campeonato jogámos 45 minutos com menos um homem tivemos uma postura extraordinária nestes últimos jogos jogámos 70 minutos com menos um homem tivemos mais uma vez uma postura extraordinária acho que é sempre um teste para a equipa, para a capacidade da equipa nunca perder aquilo que é a nossa identidade e nós conseguimos isso também, o que nos leva cada vez mais a ficar satisfeito com aquilo que os jogadores fazem dentro do campo agora, cremos e percebemos que com 11 é mais fácil será sempre mais fácil do que com 10 mas nós vamos tentar fazer sempre isto dentro daquilo que são os condicionantes do jogo fomos condicionados com o jogo perdemos mais uma vez um jogador que é o Raul temos o Telmo disponível portanto, a equipa irá dar uma resposta eu não valorizo muito isso se pudéssemos 11 jogadores, já que me preocupava perdemos um jogador ou outro nós temos jogadores que dão respostas muito fortes e nós temos visto isso sempre que os jogadores são solicitados a dar o seu contributo à equipa portanto, satisfeito? sem dúvida já conheci o clube e agora conhecendo melhor conhecendo as pessoas que aqui trabalham a massa associativa estou muito satisfeito por estar aqui já se mandou para o pessoal que faz o grupo da cidade? sim, sem dúvida fui bem recebido por todos aliás, como todos que chegaram nós temos um grupo fantástico um grupo de pessoas que sabem receber e a cidade, a cidade nota-se que eu estou habituado a estes climas que eu sou ali de Matozinhos e isto é um bocado parecido com o Leixões os adaptos vibram com o futebol e aqui é um bocado igual é exatamente portanto, foi fácil adaptação não, aquilo foi mais um golo foi um golo bonito mas acima de tudo foi um golo importante porque veio dar algum conforto porque aquele resultado 2-1 é sempre um resultado perigoso e foi um golo bonito mas no fundo vale tanto como os outros como o Hamilton como o Tantanela mas é sempre bom fazer outros eu acho que é assim quem tem visto os nossos jogos só pode estar satisfeito nós temos um grande grupo de trabalho temos muita qualidade e temos vindo a demonstrar nos jogos portanto, estes últimos resultados que fizemos tanto em Felgueiras como aqui em casa com Vizela só não ganhámos o jogo por outras circunstâncias portanto, mas não vale a pena estar a aprofundar isso agora, eu acho que quem tem visto esta equipa jogar só pode estar esperançado que no final consigamos os nossos objetivos nós sabemos e nós quando vemos os vídeos dos nossos adversários depois reparamos que contra nós a motivação é outra a entrega ao jogo é outra mas nós temos que estar preparados para isso nós temos o nosso objetivo está bem claro desde o início que é a sub-divisão portanto, nesta primeira fase ficamos os dois primeiros e nós vamos entrar neste domingo contra o Marante como temos entrado em todos os jogos temos que entrar fortes temos que entrar com o único objetivo que é a vitória que é o único resultado que nos interessa e só assim correndo mais que eles ou mesmo que eles depois a qualidade como o mestre dizem muitas vezes vem sempre ao de cima portanto, os melhores basta correr o mesmo com as outras equipas que a qualidade depois vem ao de cima e é isso que nós temos que fazer entrar fortes no jogo não deixar o adversário sequer pensar que nos possa causar a moça e eu acredito plenamente que vamos conseguir vencer o Marante sem dúvida eu quando vim para aqui o meu principal objetivo é jogar porque acima de tudo só jogando é que nós conseguimos adquirir ritmo e conseguimos estar na plenitude das nossas capacidades agora entendo as opções temos um grupo bastante equilibrado e estou aqui para trabalhar e quando for chamado irá uma melhora o Cervantes o Nelsinho o Oranista quem quer que seja o Sá o Bajú nós temos um meio campo muito forte como o mestre diz e não só o meio campo nós temos um plantel muito equilibrado e foi feito assim e é bom porque nós nos treinos temos muita competitividade os treinos são muito competitivos e isso é bom para a equipe esse é um jogo difícil nós já estivemos a ver o vídeo do adversário é uma equipa bem organizada tem um sistema de jogo que está muito bem definido sabem o que fazem mas como eu digo nós também temos o nosso estilo o nosso sistema de jogo e vamos ter que chegar lá em pouco sem dar valor ao adversário sim ora bem nós isso nós reconhecemos valor ao adversário mas sabemos que se dermos se estivermos naqueles dias num dia sim por assim dizendo acho que conseguimos com maior ou menor dificuldade vamos conseguir vencer o jogo portanto em relação à semana anterior foi uma semana melhor porque conseguimos incluir o Abel portanto colocá-lo dentro das opções da equipa técnica e ficámos só neste momento com o João Carvalho que se mantém ainda em recuperação da cirurgia ao joelho está numa fase bastante atentada e aliás nós prevemos a sua inclusão dentro dos treinos e limitações brevemente e temos o Vitor Hugo que também fez uma semana de trabalho condicionado à base de trabalho de piscina e trabalho de campo individualizado e também está a evoluir com bastante bem da sua 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 15h é o regresso do campeonato nacional de séniores nós já sabemos que vão estar alguns adeptos do Vorzim presentes no estádio do Amarante não fique em casa faça um passeio com a sua família e vá também apoiar a nossa equipa através do Amarante do Amarante de Amarante do Amarante apoiar da sua